Olá, seja bem-vindo! Estamos no mês de novembro, novembro azul, o mês de conscientização e prevenção do câncer de próstata. De acordo com o Inca, é a segunda principal causa de morte por câncer em homens, atrás do câncer de pulmão. Você sabia que a cada 41 homens, pelo menos um morrerá de câncer de próstata? Então, fique conosco, pois hoje conversaremos com o doutor Wilson Bonfim sobre este assunto. Agora, vamos chamar o doutor Wilson Bonfim. Boa noite, dona Keila, tudo bem? Boa noite, doutor, tudo bom? Seja muito bem-vindo, que satisfação tê-lo aqui conosco para conversar sobre esse assunto assim tão relevante. O doutor Wilson Bonfim, ele é cirurgião, ele é cirurgião, ultrassonografista e vai conversar conosco sobre o novembro azul. Você que está chegando agora na nossa live, seja muito bem-vindo e hoje o assunto está muito bom, hein? Então, aproveita para chamar os seus amigos, mulherada, vamos lá ouvir, aprender para poder falar, compartilhar com seus maridos, conhecidos. Então, aproveita, compartilha e fique conosco. Então, doutor, esse assunto, né, do novembro azul, ele é muito importante. Estava lendo aqui uns dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, que no Brasil estima-se 65, 840 novos casos de câncer de próstata para cada ano do triênio entre 2020 e 2022. E esse valor corresponde a um risco estimado de 62,95 casos novos, né, a cada 100 mil homens. Doutor Wilson, então, qual é a importância dessa campanha do novembro azul? Oi, de novo, boa noite para todo mundo que está ouvindo. E é muito legal a gente estar de volta, até queria reforçar isso, porque eu e a dona Keila já estivemos juntos na rádio, uma vez, eu acho, na televisão, e depois de um tempão, né, teve que ter uma pandemia para a gente poder estar junto aí, através de uma live, né, que é uma coisa, a pandemia está modernizando, né, a comunicação e a informação. Bom, novembro azul. Pensando em novembro azul, a gente pensa como estratégia de marketing, né, tudo começou com uma senhora que começou a fazer o tubo rosa, ela criou um marketing para a questão do câncer da mulher, aí veio o setembro amarelo, aí a sociedade de urologia aqui no Brasil fez essa questão azul, enfim. São formas de trazer à memória questões importantes e perpassam o nosso dia, cada dia, pode nos afetar e, às vezes, a gente não se dá conta. Então, é, tomara que a gente tenha outros, né, tipo de campanhas como essa para poder pensar em saúde, né, pensar na nossa vida, porque a saúde, ela está diretamente ligada à nossa qualidade de vida e como é que a gente vai viver. Saúde não é só sobreviver, é viver e viver bem. Muito importante. Viu, gente? Você que está chegando agora na nossa live, nós estamos conversando com o doutor Wilson Bonfim. Olha que satisfação. Se você tem alguma dúvida, você pode colocar aqui sua pergunta, aí lá. Oi, querida, boa noite. Parabéns, Keila, por esse assunto tão importante. Que satisfação tê-la aqui conosco. Que honra. Seja muito bem-vinda. Realmente, câncer não é brincadeira. E se tratar logo no início, as chances são bem melhores. Parabéns, doutor Wilson. Esse termo é muito relevante para todos. É verdade. Não é, doutor? É sim, é. Você tem aí o seu roteirinho, né, que a gente vai falar sobre câncer. Câncer é uma... Não é só próstata, entendeu? Você falou aí, já... Você roubou minhas estatísticas, vou até até que rasgar o meu papel. Você já olhou tudo aí no Insta. Daqui a pouco vai entrar no site do Ouro. Com esse negócio de Google, hoje todo mundo sabe tudo, né? Todo mundo, né, doutor? Mas, assim, a questão do câncer é que, de uma certa forma, pode atingir qualquer pessoa. Câncer, falando genericamente, né? Eu vi uma pessoa aí comentando que câncer é uma coisa grave. Eu não sei se ela foi afetada, alguém da família foi afetada, mas câncer, de uma forma genérica, são alterações das células. Qualquer célula do corpo, ela pode se tornar um câncer, né? Porque a nossa célula, no processo de se multiplicar e criar clones, novas células, ela tem lá dentro do seu código genético, lá no RNA e DNA, ela produz uma célula igualzinha a outra. Então, como é que funciona? A célula do olho multiplica a outra. A do nariz multiplica a outra. A da boca multiplica a outra. A da próstata multiplica a outra. Quando há um erro de multiplicação, a gente chama de anaplasia, displasia ou neoplasia. Neoplasia é quando ela está se transformando num tumor que, possivelmente, não está. Então, você que está chegando agora, nós estamos falando sobre novembro azul, a importância da prevenção. Então, seja muito bem-vinda, Nilce. Boa noite. Gente, vocês podem deixar também seu comentário, sua pergunta, para o doutor Wilson, que ele irá responder. E como nós estamos falando aqui de saúde, doutor, né? A prevenção, saúde, o que é saúde? Bom, existe hoje uma definição genética. Saúde é o completo bem-estar físico, mental, social, que já foi acrescentado até o espiritual. O que quer dizer isso? É o bem-estar não é somente a ausência da doença. Porque, quando a gente pensa em saúde, geralmente, o que vem na cabeça? Hospital, doença, remédio, médico. A gente não pensa no bem-estar, mas a saúde é você conseguir viver de uma forma satisfatória em todos os níveis. E essa questão do equilíbrio, que é muito difícil, a gente que trabalha muito, a gente se torna cedo, vai trabalhar. A senhora mesmo disse que pegou um trânsito, aquele estresse, aquela coisa toda na nossa cabeça. Isso tudo afeta o nosso bem-estar. Então, hoje, existe uma tentativa das ciências, hoje, de tratar a pessoa não apenas como o corpo, como se fosse um carro que apresenta um defeito e eu vou lá e conserto. A gente traça o nosso corpo assim, da maioria das pessoas. Não sei se a senhora é assim. Mas, quando a gente olha o nosso corpo, a gente vai, vai, vai usando, vai usando, vai usando. Até que um dia ele começa a fazer um barulhinho. Tá, 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 tá. Ih, vou levar no mecânico. Aí, leva no médico. Infelizmente, as pessoas não olham o seu corpo como você. É como se fosse uma coisa que você tem. Uma propriedade. É verdade, doutor. Sempre aquela coisa de postergar. Não, não. Isso aí é uma dozinha simples. Depois vai vendo isso. Depois vai vendo. Quando vê, já torna uma coisa bem mais grave. É verdade o que o doutor tá falando. Então, prevenção e cuidado é tudo. Você que tá chegando agora, deixa aqui o seu recado. Ivonete Brás, boa noite. Esse assunto é muito importante. Verdade. Deixa aqui o seu recado, seu comentário, sua participação. Então, doutor, principalmente nesse mês de novembro, fala-se muito sobre a próstata. Nunca, né? As pessoas lembram dela. O que é a próstata? Qual é a sua função? A próstata é uma glândula. E como qualquer glândula do corpo, ela tem uma função de produzir secreções. Ela é uma glândula que fica embaixo da bexiga do homem e ela é um canal por onde passa a urina. Então, vocês veem lá em cima, tá? Escrito em português. Se puder ampliar, é bexiga. Logo em cima, embaixo tem a próstata. Aí vocês veem que tem um canalzinho descendo. Então, a bexiga é como se fosse uma caixa de água. Aí desce um cano. Esse cano sai no pênis. Aí estamos vendo um pênis. Então, esse canal que conduz a urina chama-se uretra. E existe uma uretra prostática. A uretra na mulher é mais curta, porque ela não tem o pênis. Então, por isso que a gente ouve muitas mulheres desde cedo terem muita infecção urinária. Por quê? É muito fácil da contaminação de fora chegar dentro do canal urinário e, às vezes, até na bexiga, que é a cistícita. Então, a próstata serve para quê? Ela serve para produzir secreções, algumas endócrinas e algumas exócrinas. Então, ela tem uma parte da formação de hormônios do homem e uma parte da formação do líquido seminal. São as principais funções dela. Mostra a outra aí, por favor, aquela outra foto. Então, como que funciona a próstata? Ela produz um líquido que, quando a pessoa vai ejacular, ajuda o espermatozoide a navegar, a se aderir ao colo do útero e a ter a fecundação. Vocês estão vendo, então, a próstata, essa amarelinha aí? A bexiga está em cima e tem essa mais cor de abóbora, né? E o canal que passa por ela. Eu vou mostrar agora uma coisa que eu costumo fazer nas palestras. Eu nunca fiz isso numa live. Vai ser a primeira vez. Olha, gente, é inédito. Olha que maravilha. Olha só. Está vendo isso aqui? Isso aqui é uma maçã pequenininha, a menor que eu consegui, né? Aquela gala, fujita, ela é brasileira. Então, a próstata, ela é do tamanho de uma nóis, mais ou menos, né? Então, essa aqui é maior do que uma próstata, mas só para vocês terem entendimento. Então, imagina que ela, a próstata, ela é atravessada por um cano. Então, vocês viram aquele desenho? A bexiga fica em cima. Aí, o líquido passa através da próstata. Estão entendendo? Ela passa pela próstata. Então, o que acontece? A maioria dos sintomas da próstata são devido à dificuldade de esvaziamento da bexiga. Então, a próstata é isso aqui, ó. É uma glândulazinha que envolve a uretra, que é o canal... Mostra aquela foto de novo agora, paralelo com esse negócio aqui. Então, o líquido sai da bexiga e ele passa através da próstata. Então, a urina, normalmente, ela passa aí, mas existe um outro cano, que não está aparecendo aí nessa... É uma coisa mais toxicada, em que ele produz aquela secreção que, na hora da ejaculação, a próstata, ela produz aquela secreção que sai pelas vesículas seminais e sai pela ureta. Então, a próstata é fundamental na parte produtiva e ela acaba que afeta a parte da mixão do homem. Então, todo homem pode ter dificuldades urinárias em qualquer coisa que altere a próstata. Então, vocês vão ver que a próstata, do outro lado, mais vermelhinha, ela está aumentada e vocês veem que o cano está fechado. Então, esses sintomas que os homens idosos costumam ter, geralmente, é ligado a isso. É quando a pessoa tem alguma dificuldade de urinar, a maioria dos homens idosos acabam tendo um aumento da próstata. Isso começa lá, os 40 anos já começam a aumentar a próstata. Uns vão aumentar mais, outros vão ter um aumento menor. Isso começa a dar alguns sintomas urinários. E a próstata pode aumentar por ela mesma, que a gente chama de hipertrofia, ela pode aumentar por inflamação. Então, por exemplo, aquela infecção que pode acontecer na mulher, pode acontecer no homem. O homem pode ter uma prostatite e a próstata, às vezes, ela infecciona, aumenta e causa muitos sintomas. Olha! Eu tive isso esse ano, no início do ano. Logo quando começou o Covid. Olha que situação, doutor! Comecei a me sentir mal, tenho 56 anos. Aí eu comecei a sentir febre. Quando estava começando o Covid, o que eu imaginei? Covid. E agora? É? Eu estava sozinho, vendo televisão, comecei a tremer, falei, meu Deus, estou com Covid. Quando eu fui no banheiro, ardência na urina. Aí, no dia seguinte, uma piora muito grande para eliminar a urina. Aí eu pensei, liguei para um amigo de São Paulo, fiz a consulta online, e eu pude tomar antibióticos, remédios e não internei. Mas a maioria das pessoas, na minha idade, que tivessem essa coisa e que não estivessem acompanhando, iriam internar. Porque existiria uma oportunidade muito grande de insufir. E a pessoa até tem que usar a sonda. Depois a gente vai falar mais lá atrás. Olha como é importante a próstata. Está vendo? As pessoas que estão ouvindo aqui agora, doutor, parabéns. Obrigada por essa explicação tão lúdica e fácil de entendimento, né? Porque falar de uma próstata, muito obrigada mesmo. E você que está chegando agora na nossa live, nós estamos conversando com o doutor Wilson Bonfim sobre o novembro azul e a importância da prevenção e conscientização do câncer da próstata. Deixa aqui seu comentário. Se você quer deixar uma pergunta para o doutor Wilson, você pode colocar aqui, que depois o doutor vai estar te respondendo. E se você perdeu alguma parte da nossa live, ela vai estar disponível no meu canal do YouTube Conversando com o Keila Brás. Doutor, nós estamos conversando sobre a próstata. Então, o que é o câncer de próstata? Qualquer célula pode, do corpo, pode se multiplicar de forma errada. Por quê? A gente nasce e a gente é pequenininho, 3,5 kg. A gente vai crescendo. O que está acontecendo? As células estão se multiplicando. Elas vão multiplicando, vão crescendo. Aí elas vão ficando velhas e são substituídas. A gente percebe isso muito na pele, porque ela vai descascando, né? Demora alguns dias para trocar a pele, um mês, 15 dias, 20 dias, enfim. A gente percebe que as células estão sendo multiplicadas. Então, o corpo tem lá, gravado no código genético, como é que é a nossa célula. É como se fosse um programa de computador que diz para o seu corpo como você tem que construir cada célula. Então, tem um programa para construir as células que vão estar no dente, no coração, no pulmão, em tudo. Inclusive as na próstata. Então, o câncer de próstata é quando alguma célula ali dentro da próstata começa a se multiplicar errado. E ela começa a crescer de uma forma anárquica. E ao passar por essas fases da displasia, anaplasia e neoflasia, ela começa a ter uma neoformação de células. E células que, às vezes, elas podem se espalhar, elas podem causar uma lesão local e elas podem também se espalhar para outros lugares. O câncer, a grande diferença do câncer, por exemplo, com um tumor benigno, é que quando ele cresce, ele pode se desprender, caminhar pelo sangue e se plantar em outro lugar. Então, a célula cancerígena, ela não é só uma célula que ela está crescendo muito. Ela cresce muito e ela acaba tendo uma agressividade e começa a invadir o espaço do outro. Então, ela vai para o lugar onde ela não tem que estar. E aí, a próstata, naturalmente, ela acaba sendo uma célula comum com câncer, como câncer qualquer. Ele se multiplica e vai para outros lugares. Um dos locais mais comuns, e às vezes é o primeiro sintoma, e eu vou deixar isso muito claro, câncer de próstata necessariamente não tem sintoma, esse urinário que eu falei. Porque se o câncer não estiver perto da uretra, a pessoa pode ficar com muitos anos com câncer sem ter sintoma. E o primeiro sintoma vai ser o quê? Uma dor de coluna. Olha só! Então, não tem sintomas, assim, aparentes. E quais são as causas, assim, do câncer de próstata? É, eu estou vendo até uma pergunta aqui. Tenho. Então, depois a gente vai falar sobre essa coisa de prevenção. Daqui a pouco ela deve perguntar. Na verdade, a causa do câncer é genética. Existem já provas de um genoma em que está ali escrito num programa que em um dado momento vai acontecer um câncer. Entendeu? Em um dado momento isso vai acontecer. Agora, olha que coisa curiosa. O câncer de próstata, ele se comporta muito diferente do câncer da mulher. Então, existem cânceres de próstata que estão extremamente agressivos, muito rápidos. E uma coisa que me marcou muito quando eu era criança foi um amigo da minha mãe, do meu pai. Ele tinha 40. Eles eram amigos, que casaram, eram juntos. Tinha os filhos que a gente ficava junto e tal. De repente, esse amigo da minha mãe ficou doente, internou e morreu. O que foi? Câncer de próstata. Olha como é que eu conheci. Eu era criança, ouvi falar de um câncer de próstata que matou uma pessoa aos 40 anos. Então, o que que acontece? Em jovem, o câncer de próstata, ele é agressivo. E daqui a pouco, eu não sei se vai ter algum outro momento pra falar sobre a estatística. Existe um trabalho americano clássico em próstata? Pode ficar à vontade, doutor. Preciso falar. Ele fala assim. Um pesquisador americano, ele pegou um grande número de pessoas que fizeram autópsia pra pesquisar o câncer de próstata. E eu vou falar uma coisa que vai assustar um montão de gente que tá ouvido aí. Mas, 80% dos homens que morreram com 80 anos... É autópsia, é normal. Entrou no hospital e morreu homens de 80 anos. 80% deles tinham câncer. Desses 80, né? Então, olha só. Vamos supor que fossem 100. 100 homens mortos, 80 tinham câncer. Olha, muita coisa! Só 10% sabiam que tinham câncer. Olha! E desses 10%, só 10 é que morreram de câncer. Estão entendendo? Então, numa idade avançada, algumas coisas já estão claras pra nós hoje. A maioria dos homens vai ter câncer de próstata se sobreviver. Porque nós estamos ficando mais velhos. Antigamente, no início do século passado, eu tenho um jornal muito engraçado. Que a velhinha de 40 anos foi assassinada. No centro do Rio. Velhinha de 40 anos? Sério, doutor? Porque 40 anos era uma idosa. Olha! Nossa! Aí chegou uma época que o pessoal morria aos 60 anos. E hoje, a idade de falecimento das pessoas, que a gente chama de expectativa de vida, já está acima de 75 no Brasil. As pessoas estão morrendo mais idosas. Então, estão surgindo doenças de velho. Exatamente. E essas células, né? Eu falei que as células no jovem são muito agressivas. Então, o câncer em jovem é muito agressivo. Então, a gente tem uma outra sorte. Os cânceres que se manifestam em idosos, eles também são células velhas que são menos agressivas. Diferente da mulher. Porque a mulher, como o câncer de foco, por exemplo, ele vem da inflamação. Então, desde muitos jovens, se a mulher tiver inflamação recorrente no câncer, e tem um câncer que é horroroso, que ocorre por causa da questão mesmo de infecção por vírus, que é o HPV, então os jovens podem pegar câncer com uma facilidade. Como o homem também pode pegar câncer. Eu estava vendo o artigo, me preparando para essa palestra, da Sociedade de Urologia, que eles querem tirar o foco, um pouco também da próstata. Para lembrar que existem locais no Brasil, como no Nordeste, por exemplo, que tem o câncer de pênis e o câncer de testículo. A verdade é que, na verdade, a próstata é o segundo câncer masculino. Mas se a gente quer um novembro azul abrangente para o homem, a gente tem que pensar nas outras causas de morte, porque não é a principal causa de morte do homem, é dos cânceres o segundo colocado. Entendeu? Estão entendendo a importância? Muito importante. Mas o homem acaba morrendo antes de manifestar o câncer da próstata, por causa da idade. Estão entendendo? Ele vai morrer de um infarto, de derrame, de outras doenças, diabetes. E a gente vai ver que várias coisas que causam também a diabetes, e pressão alta, etc., tem a ver também com o câncer. Não sei se eu já posso falar agora aí, se você tem uma pergunta aí. Doutor, então, o câncer de próstata é menos agressivo com as pessoas mais idosas do que com os jovens. Então, os jovens têm que ficar alerta em relação ao câncer de próstata. Nós temos a pergunta aqui, olha, do Fábio, né? A meta dos caseiros. Olha só, vamos diferenciar uma coisa. Prevenção. Diferentemente, desculpa eu falar, jovens, homens, idosos que estejam assistindo ou que vão assistir quando estiver gravado, a gente não tem prevenção. Não existe prevenção para câncer de próstata. Porque a gente não tem... O que é prevenção? Prevenção é uma atitude que eu tomo para impedir que uma coisa aconteça. Eu não tenho como impedir que o câncer apareça. Primeiro porque ele tem uma questão genética muito forte. Está escrito lá nos genes que um dia aquela célula pode acontecer e ela vai virar um câncer. É uma questão já aí. Depois a gente vai falar sobre risco do câncer. Então, o que a gente tem que tentar fazer é uma detecção precoce. O que é detecção precoce? É achar o mais cedo possível. Então, por exemplo, eu não consigo ter um tipo de coisa que vai impedir o câncer. Mas eu sei que, por exemplo, o estilo de vida e aí entrar nos riscos, né? Por exemplo, eu posso falar dos riscos? Pode, pode. Quais são os riscos para o câncer? Primeiro é a idade. Então, a gente já falou aqui. Quanto mais idoso, mais chance você vai ter de ter câncer de próstata. A genética eu já anunciei. Outra coisa que é ligada à genética. A raça. A raça negra já está bem estabelecida que tem mais chances de ter a questão do câncer. E é curioso que a raça asiática, as raças asiáticas, japoneses, chineses, etc., eles têm menos chances de ter câncer de próstata. E aí uma coisa curiosíssima. Quando os asiáticos vão morar em países ocidentais, como Estados Unidos, Brasil, outros países, etc., percebe-se que aumenta o câncer deles também. Então, o que você pensou? Existe uma questão dietética alimentar, do hábito alimentar, da obesidade causada por gordura animal. Então, aquela picainha de final de semana, aquele torregiminho maravilhoso, quente, que amarra, os brasileiros, né? Isso aí é um causador de câncer de próstata. Quer dizer, facilitador, ele não é uma causa. Ele facilita não só o câncer de próstata, mas qualquer outro tipo de câncer. Já está comprovado que a obesidade é um fator de risco importante, não só para a doença cardiovascular, mas para a doença de câncer também. Então, a idade, a genética, a raça, os hábitos, eles têm uma influência, então, no aumento do risco. Outro risco, por exemplo, se alguém tem um familiar direto, um pai, um irmão, um, uma pessoa, aumenta 20% o risco de câncer. Se você tiver duas pessoas na sua família, um pai e um irmão com câncer de próstata, o seu risco aumenta para mais de 60%. Bem alto, hein? É muito ligado à questão genética, então, essa proximidade, a gente percebe isso. Ok. Fábio, então, obrigada pela sua pergunta. Nós estamos conversando sobre o novembro azul, que é um assunto que não é só para homem, mas também para mulher, né? Toda mulher tem aí um homem próximo, pode compartilhar essa informação. Doutor, então, e como fazer o diagnóstico? O senhor já falou do câncer, já falou dos fatores, e como fazer o diagnóstico? Então, nós estamos no novembro azul, né? A próstata, como todas as outras situações, se eu quiser fazer uma investigação, se um homem quiser, por exemplo, se submeter a uma espécie de... A gente usa muito esse termo, né? Check-up, não é isso? É muito comum de pensar, eu vou fazer um check-up. Igual o check-up que vai viajar de carro, né? Eu vou lá e teste o freio, tá bom? Se o óleo do motor... A gente pensa muito isso, né? A gente não consegue imaginar que é um estilo de vida. Não adianta ter uma vez por ano, eu vou lá, faço todos os exames, olha, descubro o que eu tenho e continuo com a mesma vida. Porque, na verdade, o que é difícil, né? A gente poder fazer exercício, a gente se alimentar bem, a gente ter perigo de descanso, a gente não ter uma alimentação desregrada. Tudo isso afeta a nossa saúde como um todo. Mas o diagnóstico, ele é um diagnóstico difícil. Por quê? Volta aquela foto lá. Aquela foto da próstata saindo da bexiga. Aquela em pézinha tipo a matã. Então, imagina. O que que dá sintoma pra mim? A sintoma é quando o canudo, por onde sai a urina, ele é comprimido. Aquela foto mais vermelhinha. A amarelinha, mais coisa abóbora, é a normal. E a passagem está aberta. Então, os sintomas da próstata, eles são sintomas de esvaziamento urinário dificultoso. E, às vezes, as doenças da próstata, a gente fica muito preocupado com o câncer. Óbvio que o câncer é muito importante. Mas, se o câncer, ele estiver do lado de fora, aqui, na casca da maçã, ele não vai alcançar isso aqui. E ele não vai dar sintomas. Então, muitos homens falam assim, ah, eu não vou no médico porque eu não sinto nada. Pra que que eu vou no médico? Eu não sinto nada, não tenho problema. problema de próstata quando os caras... Ou fico com problema de ejaculação. A maioria dos homens, quando eu faço ultrassom, ultimamente, a minha grande relação com a próstata, hoje, é fazer ultrassomografia de próstata. 90% dos homens, quando chegam lá, eu pergunto, por que que você está fazendo esse exame? Porque é algum urologista, ou algum generalista, que pediu exame. Geralmente, quando vem do urologista, o cara fala assim, ah, eu estou com uma impotência. Estou com uma impotência e não consigo ter relação direito com a minha mulher, ejacular, ou minha urina está presa, ou estou com a urina ardendo muito. Então, quando a pessoa tem sintomas, ele vai procurar um médico. Só que, como eu falei, se ele estiver aqui fora, não vai dar sintomas. Houve uma época que começaram a tentar fazer um protocolo de próstata, parecido com o das mulheres. O que que aconteceu? Infelizmente, não deu muito certo. Por quê? Aquilo que eu falei para vocês. É difícil de diagnosticar. E as três armas que a gente tem são Número 1, PSA, que é um exame de sangue. Número 2, o TOC. E número 3, exames de imagem. Pode ser uma ressonância, ou pode ser uma ultrassonografia. E a ultrassonografia, eu digo para vocês, que é um exame muito difícil de fazer de forma adequada. Ele não é um bom exame para screening ou para pesquisa de câncer. A gente só vai olhar o tamanho da próstata e se a pessoa esvazia a próstata de forma adequada. Ou seja, ele só vai servir para quem já tem sintoma. Para quem tem algum sintoma. Então, durante muitos anos, pessoas com 40 anos iam lá, faziam exame e tal, descobriam alguma coisa, faziam biópsia, faziam um monte de coisa. e começou a perceber que algumas coisas da investigação causavam mais problema que o próprio câncer. Olha que situação! Que situação! O câncer demora a evoluir. Óbvio, se for num jovem de 30 e poucos anos, pode acontecer, 40, às vezes, acaba sendo mais agressivo. Mas, nesse negócio, nesse afã de querer prevenir, tirar, e operavam. E a cirurgia que vai fazer, ela acaba que é um pouco agressiva, às vezes, dependendo do tamanho. Você pode botar também plaquinha de coisa com radioatividade para tentar queimar, queimar radioterapia. Às vezes, vai causar impotência. Ou seja, às vezes, o homem iria esperar até 60 e poucos anos para ter algum sintoma grave. Entendeu? E aí, a gente, com 40 anos, fazia o cara já ter o sintoma de 60 a 70. Antecipando, né? E a gente não sabia. Por quê? Como alguns casos eram graves e acabam dando essa metástase para o osso, enfim, tá assim tão mais grave que metástase e espalhar, a gente não sabe, e essa é a verdade, hoje, eu também assisti alguns programas até para poder me atualizar, porque, confesso que, esse ano, foi meio difícil de estudar alguma coisa. A gente só estudou a Covid, né? É, quase o ano inteiro, né? Aí, eu fui olhar, continua a mesma coisa. Existe uma espécie de vigilância, já existe até um tipo de programa de atendimento a câncer, que, dependendo do tipo, os médicos descobrem a possibilidade do câncer e vão acompanhando sem fazer nenhum tratamento, apenas acompanham. Entendeu? Olha, a medicina está muito avançada. É grave. Porque, realmente, às vezes, acaba sendo muito intempestível. E aí, os homens acabam tendo medo. então, me perguntaram assim, o PSA substitui? Não. Como é que funciona isso? Já existe até uma pesquisa do PSA e outros marcadores, tem um outro marcador que surgiu lá, tá? Para tentar ver se o PSA num jovem de 30 anos, ele aumentando muito e não for uma inflamação, ele possa já ter um prognóstico para uma gravidade do câncer, entendeu? O futuro que ele vai ter. mas o PSA é uma enzima. Deixa eu agradecer aqui o Luiz. Luiz, obrigada pela sua pergunta, muito relevante, tá? Seja muito bem-vindo. A enzima, o suco, está aqui dentro. Está dentro da célula da próstata. Então, quando a próstata cresce, ou seja, hipertrofia, hiperplasia, próstata, quando ela fica grandona, ele aumenta o PSA. E já foi visto vários tipos de câncer agressivos em jovens com o PSA normal. Então, ele não é totalmente identico. Então, a gente tem que cercar de todos os lados. O PSA é o melhor e o único marcador que a gente dispõe. Então, ele deve ser realizado. Principalmente a partir de 50 anos. Então, se o homem desejar tentar já ficar esperto para a questão da próstata e se prevenir também da questão urinária, porque eu vou dizer para você, o que eu vejo mais de hipertrofia é que causa mais coisa do que é o próprio câncer. E aqueles velhinhos que a gente vê com aquelas ondas, aquilo ali, a maioria não é câncer. A maioria acaba sendo o entupimento do canal. E aí você tem que ir no urologismo uma vez por ano, fazer uma outra som, ver se você tem pedra, se tem alguma outra coisa e inflamação. O exame de urina às vezes vai mostrar uma infecção. E se você tiver infecções recorrentes, pode gerar uma prostatite, que foi o que eu tive. Eu falei aqui no início do programa que a prostatícia dói muito. Mostra aquela primeira foto de novo ali para ver onde a próstata fica em relação ao pênis e ao âncer. Aquela primeira foto que aparece o pênis. Então, doutor, o ideal para identificar seria fazer essa triologia. Faria o exame do PSA, fazer a... Ah, muito bom. Toque. Olha aí. Então, vocês estão vendo a bexiga, a próstata. O que que está atrás da próstata? Estão vendo uma linguiça? Um negocinho? Sim, é. Isso aí é o intestino. É o intestino grosso, é o reto. Então, quem tem inflamação na próstata, então, o que que vai causar a maioria das vezes? Dor no ânus. Então, muitos ânus vão no médico porque estão com dor no ânus. É um sintoma de prostatismo. Tem até aquela história de que, para fazer exemplo de PSA, não pode andar de bicicleta. Já viram? Por quê? A próstata fica aqui, né? Está a bexiga em cima aqui. O ânus está aqui embaixo. A gente senta em cima da próstata. Aí espreme o caldinho da próstata. Aí aumenta o PSA. Entendeu? Então, por exemplo, relação sexual é a mesma coisa. Você está ejaculando, você está secretando aquele caldinho de dentro da próstata. O que acontece? Aumenta o PSA. Masturbação também. Se a pessoa fizer antes do exame, vai aumentar o PSA. Então, o PSA é o caldinho que tem, é o líquido, é o sumo que tem dentro da próstata. Então, o que a gente tem hoje? O melhor e único marcador é o PSA. é o antígeno prostático. O TOC. O TOC é a tentativa de um médico experiente que já saiba a textura da próstata e que ele, ao introduzir, e a única forma, infelizmente, é o TOC retal, ao introduzir o dedo pelo ânus, o que ele faz? Ele chega na próstata e vê a dureza da próstata. Ele vai ver se ela é irregular, ele vai ver se ela tem algum nódulozinho desse lado, porque o outro lado ele não vai alcançar. Então, nenhum exame é perfeito. Então, o PSA não é perfeito, o TOC não é perfeito. Aí sobra o quê? Imagem. A ultrassonografia por cima da botiga, que é 90% que a gente faz, não enxerga. Quando a gente vê algum nódulo, seja benigno ou maligno, ele já é grandão. É muito difícil a gente ver alguma coisa ali. O transretal, pode ver alguma coisa também e ele é geralmente usado em combinação com a ressonância que seria o ideal. A ressonância é o que tem a melhor visão e aí faria a biópsia usando a ultrasson como guia para saber o local. Mais ou menos isso. Mas olha só como é que é uma coisa agressiva. Você vai enfiar uma agulha, vai espetar, vai agredir. Então, para fazer isso, existe um caminho propedeutico em que só o urologista experiente que vai acompanhar você. Por isso que, às vezes, alguns médicos, alguns pacientes vão lá, pô, mas eu fui lá no médico, ele nem me pediu esse exame, eu tive que ir em um clínico. É porque os urologistas estão adiando, que já se percebeu que realmente a manifestação dos sintomas, eles começam em torno de 60 anos. Então, entre 40 e 60, eu ficar espetando o cara ali para uma coisa que geralmente não vai acontecer, porque, infelizmente, quando acontece, a gente já descobre com sintomas já de um câncer mais agressivo. Então, você, o que você pode fazer? O que o Novembro Azul pode nos ajudar? A gente a pensar no check-up geral. Como é que está meu coração? Como é que está meu colesterol? Como é que está minha urina? Como é que está meu sangue? E aí, eu vou lá no médico e peço para ele também começar a investigar, mas não necessariamente que esteja obrigado, às vezes, a fazer uma operação, uma cirurgia. Hoje, a medicina, ela mudou bastante, até porque o tratamento, ele é cirúrgico. Então, o tratamento cirúrgico, ele tenta ser, hoje, minimamente invadido, que vai desde a laparoscopia, a cirurgia robótica e aberta e abrindo a barriga. Qual a diferença? Quanto menos eu cortar a barriga, menos coisa eu vou fazer na pessoa. Para eu chegar nessa cirurgia, eu tenho todo esse caminho de investigação. Então, por exemplo, quando hoje eu fiz uma palestra de um urologista do Nordeste falando sobre câncer de tênis e que eles dizem que tem um incidente grande. Eu acredito, eu não vi lá tudo, mas provavelmente seja o fato de HPV. Ele pega com relação sexual sem camisinha e deve pegar nas suas companheiras ou companheiros que tenham HPV e aí acaba dando câncer de glândula. Vocês estão entendendo? Então, quer dizer, essa prevenção, você indo no médico urologista, você vai pegar muito mais que simplesmente fazer um exame da próstata. Você pode descobrir um cálculo, hoje mesmo, eu estava fazendo um exame numa pessoa, num senhor, e ele foi lá, eu estou com problema de próstata muito grave, porque eu não estou urinando bem, porque quando eu vi uma pedregulha que estava dentro da bexiga. Olha! Se vocês não tiverem feito exame, ia ficar só naquela coisa da cabeça. Ah, eu estou com problema de próstata. Eu estou com problema de próstata. Eu estou com problema de próstata. Eu estava com uma pedrinha grande. E ia descobrir o outro sintoma, outro problema, né? Então, essa questão do check-up de no médico, ele é fundamental para a gente ter esse hábito. O hábito alimentar, que é uma das coisas difíceis aqui no Brasil. Eu sou uma das vítimas também. Eu sou vítima e promotor de coisas erradas, mas já está comprovado que a obesidade, o aumento de peso, ele afeta muito o nosso corpo. Se a gente perceber, existem mais viúvas do que viúvas. Por quê? Por quê, doutor? Nós, além de não nos cuidarmos melhor dos homens, nós temos medo. Acaba que a gente tem medo de não ir. A gente inventa desculpa para não ir. A gente diz que está ocupado. Mas na hora que o pneu estoura, não tem jeito. Tem que ir lá para trocar o pneu, né? Vai ter que ir de qualquer maneira. Porque às vezes já está tarde, né? Quando demora muito até chegar lá e já fica mais complicado, né, doutor? Então, esperar sintoma, não adianta. Como eu falei, às vezes vai descobrir ativamente, aí percebe, aí descobre o câncer, mas isso não significa hoje, com a medicina de hoje, que você vai se alterar. Então, você não tenha medo disso. Existe essa vigilância ativa, né? Que é uma expectativa que o médico vai acompanhando, vai vendo o crescimento, faz o exame de, se possível, ressonância ou uma ulcoração, alguma coisa para ir o exame do PSA também para acompanhar o crescimento ou não. E às vezes você vai descobrir uma infecção, uma prostatílica, o aumento da próstata, que é uma coisa muito comum. Hoje já existe medicamento para isso. Verdade. Então, você que está chegando agora na nossa live, nós estamos conversando sobre o novembro azul, uma conscientização sobre a importância da prevenção do câncer, não só do câncer, mas também de toda a saúde, toda... Você cuidar do seu corpo, e o doutor já falou sobre várias doenças aqui, cânceres. Boa noite, Neide, seja bem-vinda. Se você perdeu alguma parte, Val, boa noite, seja bem-vinda. Se você perdeu alguma parte da nossa live, ela vai ficar disponível no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz. E eu aproveito para te convidar para se inscrever no canal e ativar o sininho para você ser notificado dos nossos vídeos. E se você tem uma pergunta para fazer para o doutor Wilson, deixa aqui nos comentários. O doutor já falou sobre obesidade, os maus alimentares que podem causar câncer e não só câncer, mas outras doenças. Então, fique conosco. Doutor, o fumo, ele pode aumentar o risco de câncer? Qualquer câncer. O fumo, ele aumenta o câncer de bequiga, câncer de boca, câncer de lábio, câncer de pulmão, câncer feminino. Enfim, o fumo foi uma coisa horrorosa que foi produzida na nossa sociedade. É até uma história muito triste, porque, antigamente, só os homens que tinham problemas graves hormonais por causa do fumo. Aí, um camarada, sobrinho do Freud, o Adler, porque esse é o primeiro nome dele, ele criou até esse tipo de marketing, algumas coisas assim. Ele inventou uma forma de introduzir o fumo para as mulheres. E aí, ele criou um negócio chamado A Marcha... Não, Tochas da Liberdade. Aí, ele pegou artistas de cinema, aquelas mulheres glamurosas, na década de 50 para 60. Agora, não consigo lembrar quando foi. E aí, elas, com aquele cigarro compridão, com aquela piqueira, aquele negócio sem nome, cigarro, aquilo ali, e aí chamaram o tipo as Greta Garbo da Vida, não lembro quais foram. As artistas entraram, fizeram uma passeata com as mulheres no carro, todo aquele glamour que aumentou o consumo de fumo pelas mulheres. Resultado, as mulheres ultrapassaram os homens com o sâncer de fumo até começar essa campanha contra o fumo mundial. e ele depois pediu o perdão, ele foi para o público antes de morrer e falou que viu o público porque ele trabalhou como marqueteiro, ele tinha que o quê? O produto era vender. Temos que os homens já consumiam muito. Como é que a gente vai mudar? As mulheres, porque antigamente não era chique a mulher fumar, era feio. Uma mulher que fumava era uma pessoa desagradável na sociedade. Aí despegaram as mulheres chiques do cinema, as artistas e elas viraram um modelo para as mulheres de comum poderem se contaminar e aí criou essa aberração. E o fumo, então, é comprovadíssimo que ele aumenta todos os tipos de câncer. Olha que situação, né? Ele acabou fazendo o trabalho dele muito bem feito que foi influenciar mas de uma forma muito negativa porque causou muitas consequências até hoje. Angélica Silveira, boa noite, seja bem-vinda. Se você tiver uma pergunta para fazer para o doutor Wilson, deixa aqui nos comentários. Boa noite, Érica, seja muito bem-vinda. E nós estamos conversando sobre o novembro azul, a importância do cuidado com a saúde do homem. Doutor, o senhor já falou... Posso falar uma coisa, doutora Keira? Olha que coisa curiosa. A maioria das pessoas que estão falando aqui são mulheres. Aquilo que eu te falei, quem se preocupa? É mulher. As mulheres! Vamos lá e com todos os seus maridos. Sai daí da televisão e vem cá ver o que o homem está falando lá. É isso mesmo. As mulheres são as influenciadoras, elas estão ali acompanhando para depois ir lá e passar para o marido. A Érica deixou aqui um comentário. Meu pai teve câncer de próstata, venceu, graças a Deus. Hoje ele toma uma injeção trimestral, já faz 38, já fez 38 radioterapia. Olha, que maravilha, que ótimo, parabéns. é tão bom quando a gente tem alguém que já conseguiu vencer o câncer, as doenças. Érica, obrigada pelo seu depoimento. Muito bom mesmo. E doutor, como que o homem pode fazer para se prevenir do câncer de próstata? Embora você falou que prevenção é uma coisa um pouco assim complicada, mas tem como fazer algumas, tomar algumas atitudes? A prevenção é aquilo que você pode proativamente impedir uma coisa. A gente não consegue impedir diretamente. o que a gente pode fazer é sair daqueles riscos que eu posso mudar. Então, qual o risco que eu não posso mudar? Queria eu poder voltar aos 30 anos de idade. Não posso, não dá para eu diminuir minha idade. Então, a idade eu não posso mudar. Qual é o outro risco grande? É genética. Eu não posso fazer uma transformação genética. Quem sabe no futuro, se o pessoal não apertar o botãozinho vermelho e explodir o mundo, esse presidente de hoje que a gente tem por aí pelo mundo, se o mundo não acabar, se a gente estiver vivo, então, pode ser que com toda essa pesquisa genética se descubram formas genéticas de tratamento, que impeçam lá dentro da célula a multiplicação e que não se criem essas células defeituosas, porque o câncer, como eu falei, no processo de multiplicação celular ela se torna defeituosa e ela se perpetua, vai crescendo e torna a célula neoplasia. O outro risco é a raça. Como é que eu vou mudar? Eu não tenho como me transformar no asiático ou deixar de ser negro. Então, não existe isso. Então, se você é da raça negra, sabe que tem um risco um pouco maior. Se você for asiático e ainda é fiel, alimentação de peixe cru com broquinho de bambu, então provavelmente vai ter menos risco de câncer. E não fuma. E aí tem aqueles hábitos que se associam à manifestação genética. Vamos falar um pouquinho sobre essa questão genética que é curioso. Algumas coisas genéticas elas são taxativas. Por exemplo, você vai nascer, está lá escrito no teu gênio, pulando de tal vai ter olho azul. Ponto. Está lá. Não tem como mudar. Tem gente que tem o olho azul, um verde. Está lá, genética. está escrito. Não vai mudar. A genética te dá, vamos dizer assim, uma probabilidade maior ou menor de ter uma questão. Então, vamos supor que você tem o gênio para ser o próximo melhor violinista da Terra. Você pode ser o próximo paganino. Vai ser um gênio do violino. Agora, se você nascer na África Sub-Sahara, lá onde tem aquelas crianças da Etiópia, aquele lugar pobre que a criança não tem nem comida, não tem educação e nem nunca ouviu falar no violino. Essa criança pode virar o maior violinista do mundo. Não dá, né? Não dá. Parte da manifestação genética tem os hábitos. E aí vem o hábito alimentar, os hábitos negativos como fumo, tabagismo, etilismo, em excesso. Todos eles podem causar alterações metabólicas que vão trazer o funcionamento desregrado do corpo. A gente sabe que algumas substâncias acabam que vão ferindo várias partes do corpo. A gente chama essas substâncias de muito nocivas. Elas são nocivas ao corpo e acabam trazendo lesões celulares. Hoje em dia, a gente já está vendo até como tentar evitar a lesão intracelular, o tratamento intracelular. esse vai ser o futuro, que vai estar na alimentação, na suplementação e talvez nanorobótica, vai usar alguns tratamentos genéticos, entendeu? Mas os hábitos de tabagismo, alimentação errada, tudo isso pode influenciar em qualquer doença, principalmente também, obviamente, a gente está falando do câncer que prostra, obesidade, gordura animal. Já está comprovado que na Suécia, Estados Unidos, Alemanha, em que a alimentação deles é baseada em carne animal, que tem um alto nível de gordura animal, eles têm um alto índice dessas doenças cânceres vasculares e dos cânceres frases. Muito sério. Então, mudanças alimentares, hábitos, podem ajudar muito, influenciar muito. Temos a pergunta aqui do Fábio, o Fábio tinha colocado uma pergunta, Fábio Giordano, bons hábitos alimentares e atividade física que são fatores que podem diminuir os riscos? Sim, então, essa é a parte do risco que eu posso evitar. Então, diminui um pouquinho, mas aquilo que eu falei, por exemplo, isso não vai influenciar se o teu pai e o teu irmão teve câncer. E aí, se o teu pai e o teu irmão teve câncer, você já tem 60%. Você está entendendo a questão do risco? Como é que é uma coisa complicada? A genética, ela é muito forte. Forte. Muito forte. então, aí a gente tem que correr atrás. Como? Ir no médico, fazer os exames, fazer os exames de PSA, que é tudo aquilo que já existe. Eventualmente, vai aparecer alguma coisa nova, entendeu? Que possa se detectar. Por enquanto, ainda não existe. Por enquanto, só o PSA. Então, é mais do que importante se cuidar, porque se já tem o fator genético que é bem alto e forte, se não tiver um controle da alimentação, na atividade física, então é aí que piora, né, doutor, a situação. A doutora Sione Figueiredo colocou, estamos assistindo com muito interesse. Show! Muito obrigada pela participação. Érica Cardoso, gratidão por vocês. Obrigada, Érica. Vocês que estão chegando agora na nossa live, nós estamos conversando sobre o novembro azul. Se você tiver alguma pergunta, deixe no seu comentário, deixe aqui no comentário que o doutor vai estar respondendo. Doutor, então o senhor já falou sobre o que é o câncer, falou sobre a prevenção, sobre os cuidados alimentares, como fazer o tratamento do câncer e quais são as consequências na demora da consulta ao especialista? Na verdade, é o que eu te falei. Ninguém é obrigado a fazer nada. Ninguém é obrigado. Você não é obrigado. Tanto é que o homem não é obrigado e acaba tendo mais viúva do que viúva. Já falei isso. O ideal seria a gente estabelecer alvos, né, em termos de saúde. E o ideal seria até que o urologista ou o andrologista, ou seja, o médico de homem, vocês veem que a ginecologista acaba se tornando uma médica de mulher, uma clínica de mulher. Porque muitas mulheres, quando elas estabelecem um bom relacionamento com a sua ginecologista, ela tem uma febre, liga para a médica. Ela não vai no clínica, geralmente ela vai na ginecologista, porque ela já tem uma relação. Então, ela acaba sendo uma médica de mulher que faz um pouquinho de clínica, trata uma infecção urinária, trata algumas coisas mais simples, e a mulher vai buscar outro especialista quando a coisa é um pouco mais grave, uma coisa de pulmão, coração, uma coisa mais grave. Fiquei com inveja dessa canela. Não fique com inveja, doutor, porque o senhor vai ganhar uma. Isso piora, isso piora, isso piora, como a gente chama, o coração e... O que eu estava falando mesmo? Não, mas a gente está falando agora sobre a questão do... dessa demora, né, da consulta. A demora vai dentro da sua cabeça, porque o ideal é a gente ter um checado anual, sempre que a gente puder. Tem um amigo meu que ele foi para a prana, que aconteceu um negócio curiosíssimo. Ele chegou lá, se inscreveu no sistema de saúde, que é público, é como se fosse um SUS mais elaborado. E aí, daqui a pouco, ele recebe um exame do outro ano, já, por favor, a sua ultrassonografia preventiva está marcada para a diataula. Mas eu nem fui no médico, os caras já estão me mandando fazer uma ultrassão. É sim, porque a ultrassonografia pode descobrir, olha só, um geral, exame abdômen total, gordura no fígado, pedra na vesícula, pedra no rim, câncer, tumor, um montão de coisa pode descobrir no exame que hoje é razoavelmente barato. Eu faço isso há 30 e poucos anos. Quando eu comecei, o ultrasson era como fosse fazer uma tomografia, era um exame caro. As mulheres gestantes faziam três exames na gestação, um no início, um no meio e um no fim. Hoje a mulher faz para ver a foto, para imprimir 3D, para ver o sexo, para fazer um vídeo de ruti, não sei o quê. Aí tem o chá da descoberta do cérebro. É, a medicina está super avançada, são muitas tecnologias. Está mais acessível, né? E acessível, é. Então, assim, tem que fazer exame, tem que se submeter e tentar estabelecer metas de qualidade de vida. Se eu quero viver mais e bem, algumas pessoas que estão ouvindo isso aí talvez vivam cem anos, né? Se tiver algum jovem aí, porque a medicina hoje está assim, né? Eu não sei se eu vou conseguir, mas alguns aí, provavelmente, dependendo do que fizerem, como estabelecerem se estão lá da Smart Fit da vida, ou alimentação vegana, saudável, hoje em dia você pode quase tudo no aplicativo, né? Nesses aplicativos, enfim, ter uma qualidade de vida, você vai ter uma sobrevida, não só viver velhinho, todo caído lá na cama, dar um trabalho para os seus parentes, mas você vai ter uma idade, vai ter vivendo, vai ter qualidade de vida, vai ter felicidade, vai ter vontade de viver. Muito bom, Doutor, muito bom mesmo. Então, temos aqui o comentário da Érica Cardoso. Eu, como filha, também tenho porcentagem referente à doença do meu pai, como deveria proceder e me prevenir? Só alimentação saudável? Uma ótima pergunta, Érica. Como eu falei, essa parte genética do câncer de próstata, obviamente, é para o homem, mas quem tem câncer na família significa que existe um risco maior de câncer de qualquer tipo. Então, por exemplo, se alguém na família teve câncer, sempre aumenta um pouquinho mais. Aí eu não tenho aqui as estatísticas, porque existem essas estatísticas que a gente chama de cross-reference, em que você mistura quadros diferentes. Então, quando na família alguém tem câncer de intestino, qual o risco de câncer de pulmão? Isso aí existe. Essas referências cruzadas que eu não tenho, não disponho, porque não era objetivo, mas com certeza sempre aumenta um pouquinho. Então, aquilo tudo que eu falei para o homem, prevenção, alimentação, e ir no médico fazer o seu check-up, é uma forma de prevenir. Isso mesmo. Muito obrigada pela participação, Ivonete Braz tem. O homem é muito teimoso, demora a aceitar, a se cuidar, acha que é feito de ferro, isso atrapalha o andamento do tratamento. É verdade, né, doutor? O homem geralmente não aceita ir para o médico, fica enrolando, diz que não precisa. Então, assim, doutor, como é evitar os problemas da próstata? Teria alguns cuidados que o homem poderia fazer? A forma geral, beber bastante água, você que já bebe muita água, você vai saber se você tem problema de esvaziamento urinário, porque algumas profissões, por exemplo, motorista de táxi, motorista de ônibus, professora, tem gente que tem dificuldade em beber água, porque se beber água vai acabar indo no banheiro ou vai atrapalhar o que ele está fazendo e não quer parar, ou ele não pode parar mesmo, ele está lá numa viagem de ônibus de uma hora, ele só vai poder ir no banheiro quando acabar a viagem. vocês já devem ter visto às vezes o homem que para no meio do caminho e o cara vai no restaurante e morre, já viram isso, principalmente se for mais idoso. Então, beber água desde novo, dois, três litros por dia, quando puder, aguentar, não tiver nenhum impedimento, não é um renal crônico, não tem nenhuma restrição hídrica, beber bastante líquido, se alimentar de forma saudável, peixes, carnes brancas, evitar carne vermelha, gordura, coisas que favoreçam a obesidade, e o estilo de vida, eles chamam de dieta DASH, se você procurar no Google, T-A-S-H, DASH, dieta DASH, e tem agora as dietas que são coloridas, verde, amarelo, vermelho, se o seu prato tiver muito cinza e marrom, alguma coisa está errada, é basicamente assim, tá bom? muito importante, muito importante, e ginástica, que é o talvez o mais difícil, já está comprovado que quem se alonga, e quem faz ginástica regularmente, vai ter uma qualidade de vida, não só para a questão osteomuscular, mas para a parte cardiovascular, para a insidência, pulmão, para tudo. Muito bom, doutor, então quero aqui pedir as considerações finais, se eu gostaria de acrescentar, doutor, mais alguma questão, pedir as considerações finais, contato, dicas, para ter uma boa saúde, e aí tanto para homem, como para mulher, e o doutor já deu assim, várias dicas, né, nessa nossa conversa. É, uma coisa que eu gostaria de deixar, é que eu não faço mais consultas, às vezes quando eu vou na televisão, no rádio, as pessoas querem consultar, infelizmente eu não faço mais consultas, nem opero mais, já há alguns anos, eu só faço consultas no gratuito, então eu não sei se vão botar meu site aí, que é o www.ilto.com, né, e o que eu sugiro é que as pessoas façam o seu check-up, eu não faço mais check-up, eu já trabalhei em clínica de check-up, né, a senhora me conheceu lá, em uma clínica de check-up também, né, mas, é, nesse momento eu trabalho só em clínica de radiologia mesmo, que faz exames de imagem, então eu não faço esse tipo de exame, eu sugiro que você busque, se você for do SUS, que busque o saúde da família, para ser encaminhado para os devidos protocolos, né, do SUS, se for de plano de saúde, vai no clínico generalista, para começar aqueles exames básicos, gente, um examezinho, sangue, urina, e feze, e a gente descobre coisa dessa, aí passa para outras coisas que precisar, entendeu? Essa é uma forma ativa de você participar na sua saúde, você que tem que controlar o seu futuro, e para você controlar o seu futuro, você tem que se prevenir, porque senão, eventualmente, vai te pegar lá na curva, é o que acontece com a maioria das pessoas. nós estamos no COVID, para você aí, possa estar lembrando da gente que está lá nessa questão de fazer exame, contato com pessoas que estão doentes, vários amigos meus morreram no início da coisa, madureira, fogo 1, várias pessoas, então, realmente, é uma coisa que a gente vai muito apreensivo hoje, então, lembre-se dos profissionais de saúde, dos médicos, dos enfermeiros, todos os que entram em contato com pessoas doentes, tá bom? Um abraço. Eu quero aqui parabenizar todos os profissionais de saúde, parabenizar o doutor Wilson, por estar aqui conosco, compartilhando esse conhecimento incrível, e a todos os profissionais que estão aí na linha de frente, lutando e nos ajudando nesse momento tão difícil, que agora, de novo, com essa incidência do COVID, que ainda não acabou, porque não tem a vacina, então, vamos, assim, cuidar, preservar a saúde, manter aqueles cuidados básicos que a gente estava tendo no início, Jana Mesquita, muito bom, obrigada, querida, tiveram mais comentários aqui, Fábio, parabéns, Keila, live de alto nível, muito esclarecedora, muito obrigada pela participação de vocês, gratidão a todos, se você perdeu alguma parte dessa live, ela vai estar disponível no meu canal do YouTube, Conversando com Keila Braz, se você ainda não é inscrito, se inscreva, lá tem vários conteúdos incríveis, maravilhosos, sobre saúde, saúde da mulher, educação financeira, alimentação, então, assim, tem muito, muito conteúdo bom, quero deixar aqui um recadinho para os homens, homem que é homem, se cuida, então, vamos cuidar da saúde, Jana, parabéns aos profissionais de saúde, isso mesmo, parabéns, para todos os profissionais que estão aí na luta, diariamente, colocando a vida deles em risco, muitas das vezes, longe da família, para poder não passar, não contaminar, então, assim, eles merecem nosso carinho e respeito, ser saudável é uma escolha que precisa ser confirmada várias vezes por dia, então, escolha se cuidar, gratidão, até a próxima live, doutor, muito obrigada pela sua participação, nós aprendemos muito hoje sobre saúde, obrigada e até a próxima, gratidão! Tchau!